Louco, louco, ele é muito louco Louco, louco, ele é muito louco Vovó, o papai é louco? O que está dizendo, menina? É que ele não se parece com os outros pais É porque o seu pai tem a mesma idade que você Meu papai tem a mesma idade que eu Não pode pegar, não pode Esmery, Esmery Pai! O neto de Ur afogou a menina no lago Cala a boca! É insinível! E é como uma criança, sua única que consegue entendê-lo É, Mestre! Ele receberá a pena de morte para servir como exemplo Com o poder que me confere a lei É declarado ao imputado Memet Culpado de todas as acusações De acordo com o que diz a lei Será sentenciado a pena de morte Augusto! Ele não responde pelos seus atos Porque sofre de problemas mentais Pra que matá-lo? A menina morta é filha do comandante Quem pode fazer algo diante disso? O hã? Papai! O hã? Vou matar o papai Eu não acredito Que vamos deixá-lo morrer E não faremos nada Eu não quero Eu não quero virar um anjo Papai! Quem vai cuidar de mim se você for pro céu? Eu não quiser Vou pegar o papai Eu não quero Legenda Adriana Zanotto